E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostore, canal de manutenção de moto onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E está aqui, vítima da vez, ou pelo menos uma parte dela, é uma PCX 150 do Renato, que está com problema de aquecimento. Já faz meses que ele está com esse problema e ele está postergando, postergando, só que chegou agora um ponto que está insuportável para ele, porque ela está esquentando com mais constância e ele está perdendo muito tempo com isso, por quê? Porque ele estava andando com ela, aí quando acendia a luz de temperatura, ele parava, dava um tempinho, esfriava, andava, esfriava, andava. Mas isso era com o espaçamento entre uma vez e outra, longo. Só que agora está acontecendo com muita constância e agora ele trouxe aqui para a gente mexer. Então, a moto está ali no fundo e tiramos ela daqui de cima do motor para tentar sanarmos o problema. E a gente tenta começar das pequenas coisas, das coisas mais simples para detectar o problema e depois vamos para as coisas mais cabeludas e mais complexas. A primeira coisa que fizemos aqui foi o quê? Testar a válvula termostática. Ela podia estar travando fechada ou aberta, se bem que aberta não teria problema, tanto problema assim. O problema é a trava fechada, que ela não circularia aqui pelo radiador. Já testamos aqui, ela está funcionando perfeitamente, aos 70 e pouquinhos graus aí ela começa a abrir ali o pistão. Deixa eu aluminar aqui para vocês. Acho que vocês podem ver aqui ali. Essa luz aqui não me ajuda em nada, essa luz branca, né? Bom, tem um pistãozinho dourado ali dentro. Deixa eu tentar dar um zoom e iluminar ao mesmo tempo. Então está ali, ó. Sem luz acho que até melhor. Então, vou deixar a lanterna para lá. Tem um pistãozinho ali dourado. Conforme vai aquecendo, passando 70 e poucos graus aí, ela vai abrindo o pistão. Vai abrindo e vai descendo aqui, até chegar a sua abertura máxima de 8 milímetros aos 100 graus centígrados. Então ela está funcionando perfeitamente. Fizemos um teste simples aqui, com água fervendo. E funcionou tudo ok. Então vamos partindo para outras coisas aqui, que a minha desconfiança iniciar era a junta de cabeçote. Então vamos desmontar para ver o que que... Como é que está o estado aqui, porque já é o básico, já não achei nada. E quando eu liguei a moto aqui, quando ele trouxe, logo que ele trouxe, eu liguei a moto como se sentisse um cheiro de queimado, de óleo queimado. E vendo até fumaça sair, até me assustou aqui, quando eu liguei a moto, que eu tinha desmontado as carenagens. Liguei e como se eu saia fumaça. Eu até filmei aí, vou colocar em seguida para vocês assistirem. O que estava acontecendo, porque o óleo estava vazando aqui da tampa de válvulas. Estava escorrendo bem aqui. E bem aqui assim, nessa posição, fica o escapamento. A saída do escapamento, que é a parte mais quente do escapamento. Então ela já escorria daqui, até forma uma gota aqui, uma gota na ponta do prisioneiro de escapamento aqui. Aí ele cai aqui e já sai a fumaça, tá? Então um problema vai ser solucionado, que é trocar essa junta aqui, ou guarnição da tampa de válvulas, e a gente já resolve esse problema. Mas o principal aqui é ainda o superaquecimento dela aí. Bom galera, motor desmontado aqui. Não consegui achar nada, pelo menos óbvio aqui na junta, se tinha alguma passagem de água, alguma coisa aqui. Não consegui perceber. Ou não sei, não sei se, eu que não sei ler aqui, né, os sinais. Mas eu vi aqui que se, em algum momento esse motor sofreu uma, acho que uma travada, uma travada, uma agarrada aqui, né, que seria, é, uma travada. É uma, eu quero falar de jeito diferente, mas não tem jeito. Ele tem marcas, cadê? Deixa eu pegar a luz. Eu não sei se vocês vão ver, mas ele tem riscos nesse sentido aqui, né, nesse sentido aqui do cilindro. Longitudinalmente, é isso? É essa palavra? E parece que ele deu uma agarrada aqui, e tem alguns riscos aqui, tá? Apesar do cilindro ter várias marcas ainda da, originais aqui, aquelas marcas cruzadas, né, do quando faz o brunimento aqui do cilindro. Tem essa marca, que vai daqui, do comecinho aqui, até a outra extremidade ali, ó, tá? Então, vou pedir pro rapaz da retífica dar uma analisada. Ele tem vários riscos aqui na parte superior do pistão. E vou mandar pra ele, pra ele dar uma analisada, pra ele medir, medir ovalização, aqui, se tem algum problema mais sério aqui no cilindro. E ele também me disse que PCX costuma ter problema de cabeçote de aquecimento, e resolve dando uma planeada aqui, um passezinho de leve aqui no cabeçote, tá? Então, vou mandar pra ele analisar, se tiver que fazer retífica, alguma coisa, eu já vou deixar autorizado, não. Ele vai me avisar, aí eu vejo com o dono, e ver o que ele decide fazer. Provavelmente vai fazer, né, tem que resolver o problema. Mas, não foi nada aprovado ainda, tá? Então, já vou pedir, pelo menos, né, encomendar as peças junto do cilindro, junto do cabeçote, a guarnição da tampa de válvulas, aqui, ó. Guarnição da tampa de válvulas, a guarnição da tampa da bomba d'água, isso aqui pra vazar, beleza, né? Então, vamos já prevenir, a gente já tem até histórico de estar vazando aqui na tampa de válvulas, né? Então, já vamos substituir tudo isso, pra depois não ter que desmontar tudo de novo, só pra poder trocar uma peça barata, que a gente não quis trocar ou omitir a sua troca aí. Então, é... fazer a limpeza disso aqui, enquanto a gente manda pra retífica analisar as peças aqui. Bom, tá aqui, ó, cilindro retificado, cabeçote apleinado, levemente apleinado. As pecinhas originais aqui, ó, junta do cilindro, da tampa de válvulas, do cabeçote, ou é o contrário? Pera aí. É do cilindro, do cabeçote, da tampa de válvulas, da bomba d'água, da tampa da bomba d'água e do tensor de corrente de comando, aqui, tá? Do tensionador. Já fiz uma limpeza aqui, ainda falta lavar essas peças aqui, mas isso aqui vão ser das últimas coisas que eu vou pôr, tá? Então, eu posso montando aqui, lavar isso aqui, enquanto eu estiver escorregando, não, escorrendo, já posso estar dando essas aqui, depois eu instalo essas aqui. Então, vamos poder já começar a remontagem. Tudo estava indo bem aqui na montagem, até que eu precisei montar umas peças que utilizavam orens de borracha, né? Essas aqui, ó, da parte de arrefecimento. E aí eu preciso de cinco orens, sendo que são quatro diferentes aqui, esses dois aqui são iguais. Aí eu tenho duas caixas aqui, cheias de orens, e adivinha, adivinha, quantos eu achei aqui que servem? Exatamente, nenhum serve, eu vou ter que sair pra comprar, que eu não vou arriscar montar com esses que estão aqui e vazar e ter que desmontar tudo de novo. Então, eu prefiro esperar um pouquinho, trocar todos os orens aqui, esses aqui são do arrefecimento, esses aqui do coletor de admissão, onde vai o TBI em cima aqui, tá? Então, eu prefiro não arriscar e fazer do jeito certo, né? Espero um pouquinho mais, mas fica do jeito certo. Bom, galera, algumas dezenas de... literalmente algumas dezenas de orens comprado, comprei, acho que, 40 orens agora. Espero que eu não tenha que voltar na distribuidora tão cedo, tá? Mas, pela Lady Murphy, né, vão ser mais 40 orens que não servirão pro próximo serviço. Mas, tá aí. Bom, já foram colocados orens aqui no rotor da bomba d'água, aqui na junção, aqui na junção e dois aqui na... cadê? Na base do coletor aqui também, tá? Um por cima e um por baixo, dá junto. Bom, tá aí, ó. O que deu pra montar com a moto, sem a moto, na verdade, tá montado. Agora é colocar a moto de volta em cima do motor e começar a religar tudo de novo. Vamos lá. Tá aí, galera, ó. Moto funcionando já, toda montada, pronta pra ir embora. Renato já foi avisado. Vai vir buscar mais tarde. E já sabe, né? Precisando desse serviço, M2 Motostore. Os contatos estão aí no início do vídeo, no final e na descrição. Não se esqueça de dar aquele joinha pra gente. Ó, joinha de dedo sujo. Comentar, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar lá no sininho pra receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo da próxima moto. Tá bom? Valeu, obrigado, tchau. 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 Tchau.